Olá meus webaspectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Fliperamo Nesse vídeo vamos fazer mais um gameplay aí do jogo Sega Heroes Eu já fiz dois gameplays sobre esse jogo aqui, até eu inclusive fiz um jogo quando eu iniciei ele jogando pela primeira vez Quando eu joguei ele pela primeira vez eu já fiz o gameplay Então aqui está os estágios, cada zona aí tem vários estágios E eu estou fazendo agora a quarta zona, aqui a zona 1 eu passei todos aqui com 3 estrelas A zona 2 também com 3 estrelas, a zona 3 eu não consegui pegar as 3 estrelas em todas as fases Eu resolvi ir para frente porque eu acho que quanto mais a gente avança a gente consegue mais recursos e mais forças Para poder passar as 3 estrelas aí das zonas anteriores Agora eu estou aqui na zona 4, eu acabei de jogar aqui a segunda fase e consegui uma estrela E agora eu vou para a terceira para ver se a gente consegue passar Eu vou indo para frente enquanto eu estiver conseguindo pelo menos uma estrela Melhor que eu não estiver conseguindo mais, eu volto tentar pegar mais estrelas e tentar ficar mais forte nas anteriores que eu não consegui Então agora a gente vai para a terceira aqui Vamos lá, deixa eu ver se tem como reforçar mais o nosso personagem aqui Tá, o treinamento ali não tem Tá, imagina ali que requer o nível 9 do herói Tá, aqui também não dá porque precisa de um objeto ali que eu só tenho 20 e é 25 Que também não dá Eu já fiz essa verificação antes mas só para mostrar aqui para vocês mesmo Tá, aqui também não dá porque tem um objetinho ali que precisa de 10, eu tenho 3 só Tá, aqui também não dá Vamos para o próximo personagem Blaze Field, Streets of Rage É um grande clássico aí do Mega Drive Nossa, daqui então, nunca na vida, precisa de 25, eu tenho 0 ali daquele Aqui também não Golden Axe Axe Battler Também não Deixa eu ver aqui, não Esse aqui é o Ai 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 Super Monkey Ball Tá, tenho 20, falta 5 aqui Também não, beleza Então já que a gente não tem como evoluir mais o personagem Então vamos Para a batalha Vamos lá Vamos ver se a gente consegue passar essa daqui Então aqui a batalha é dividida em 3 Tá, e a gente está aqui na primeira das 3 Então vamos lá Aqui o esquema é a gente fazer as combinações das gemas aqui Quanto mais combinações você fizer é melhor que mais os seus personagens vão atacar Eu achei interessante esse RPG por causa disso Os seus ataques, quanto mais combinações você fizer mais você vai atacar Isso que eu achei muito interessante E aqui a gente tem a estamina Não sei se estamina é o nome certo disso aqui Que ela vai enchendo Quando ela encher você pode soltar um super power ali Do personagem Tá, e esses relógios aqui nas pedras eu estou vendo isso agora Não tinha Agora que eu estou vendo Deixa eu ver o que será que acontece se chegar no zero Deixa eu ver aqui Zero E parece que eu tenho que destruí-las antes de chegar no zero Pelo que eu percebi é isso Hum, são essas abelhinhas Cada vez que elas me atingem Uma pedra fica Acho que é a pedra referente ao Ao personagem que ela ataca Bom, eu estou com o máximo ali do Golden Axe Só que como essas abelhas estão no ar O super power dele só pega Nos inimigos que estão na terra Então não vai dar pra usar Vamos lá Bom, agora tem dois ali que estão no máximo Vamos utilizar agora, né Bom, agora tem dois ali que estão no máximo ali Vamos lá Vamos lá Vamos lá Beleza, segunda agora Vamos lá, vamos lá, vamos lá Eu lembro que eu jogava um jogo Da era do gelo, que tinha muito isso aqui Eu adorava aquilo lá Depois de um tempo, o jogo ficou fora Eu tinha baixado ele na Windows Store Jogava ele pelo Windows Depois de muito tempo, ele ficou fora da Windows Store E depois de uns dois anos Mais ou menos, ele voltou Eu comecei a jogar de novo Só que eu não sei porque cargas d'águas Eu perdi o meu save Daí por causa de eu ter perdido o meu save, eu perdi tudo que eu já tinha jogado Então eu parei de jogar o jogo Por causa disso E tinha muito sim essas combinações De pedrinhas que você tinha que fazer Só que esse jogo era mais uma aventura E não era RPG, digamos assim Como é esse daqui Quer dizer, era RPG também É misturado com aventura Agora ali quando eles morrem Eu tenho que aumentar as estaminas deles Para eu poder revivê-los Deixa eu ver se eu consigo agora aqui Fazer isso É, tá parecendo mesmo que é isso mesmo Não posso deixar o tempo das pedras ali acabarem Tem que reviver um Senão Se morrer o meu Golden Axe ali O bicho vai pegar Então tem que reviver pelo menos Mais um Porque se ele matar o Golden Axe Daí eu perco a partida Vamos lá Ai, ai, ai Opa, revivi um E já levou ali uma Acho que eu vou conseguir reviver Mais uma Vamos ver Boa Boa Nossa, que violência Nossa, só tem uma viva Deixa eu usar o poderzinho dela aqui Nossa, tem mais uma Ainda, meu Agora complicou, hein Se eu conseguisse juntar pelo menos pedras vermelhas agora Que é o que pode me salvar por enquanto Dá para juntar pedras azuis Que pode ajudar também Aí, 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 aí Agora É, única Única chance Vamos ver aqui Beleza, voltou Já estou garantido por mais um tempo Já estou garantido por mais um tempo Opa Aí, voltou mais um Agora se eu unir as amarelas Deixa eu trocar aqui Vou atacar primeiro as abelhas Nossa, e elas estão quase morrendo, cara Agora o bicho vai pegar aqui Hum Eu acho que eu fui para a fita agora, hein Quer ver a sua cagada Se eu conseguir reviver O golden axe Há tempo Mas eu acho que não vai rolar Me acabaram as gemas amarelas Para ajudar, né Não foi dessa vez Mas beleza, pessoal Tá, isso foi mais no gameplay Aqui, então Do Sega Heroes Tá, não saiu como eu esperava Mas Mesmo assim Eu vou postar A gente vai ficando por aqui, então E até o próximo vídeo E beijo do nego Tchau Tchau Tchau